Uma honra muito grande receber hoje aqui o Gustavo Borges, esse gigante da natação e muito especial porque nesse domingo nós reinauguramos o Parque Aquático Júlio de Ramalho está convidado, Gustavo, para você dar uma olhada lá, está lindo realmente o parque está com mais de mil alunos matriculados lá nos cursos de natação nossa um prazer enorme estar te recebendo aqui no Rio de Janeiro e também estou recebendo o Edgar e ele está me trazendo uma notícia muito boa ele é um dos proprietários da Smart Fit vai investir mais de 120 milhões aqui no Rio de Janeiro esse ano e abrir mais de 20 academias, entre 20 e 25 academias vai gerar emprego, vai gerar renda, não é isso Edgar? e dá oportunidade para a prática de atividade, democratizar a prática vamos trazer mais alunos, mais professores, mais recepcionistas acreditando na nova gestão do Rio de Janeiro Gustavo, qual é o lema da CAI? que você está trazendo aqui para o governo do estado do Rio de Janeiro a gente gera saúde, a gente tira as pessoas do estudentarismo a gente gera empregos e a gente agradece a sua audiência aqui essa conversa, porque a gente quer realmente trabalhar a questão da atividade física no país e as portas aqui foram totalmente abertas muito simpático, prazer em conhecer obrigado Edgar, governador, obrigado o Brasil agradece você, cara um abraço um abraço eu ganhei na altura aqui 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 eu ganhei na altura aqui